Oi, amigo! Estou de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, muito, muito legal porque eu estou indo fazer umas comprinhas pra Maria Alice, assim, ó, que você tá meio torto, amigo Ah, não, eu acho que tem pé nem... Não, é cedo aí, não é cedo aí, não é cedo, não é cedo, não é cedo aí O Felipe deve ter acabado com ele, porque ele tá meio torto Acho que é só o rosto que é tudo Ah, nossa, obrigada, então, é sobre isso Puxa, velho, olha Nossa, vou até mudar de lugar, porque aquela luz aí, tava muito ruim, essa luz aí Mas, enfim, gente, eu tô com uma bala, por isso que eu tô conversando assim O vídeo de hoje, eu estou indo comprar algumas coisinhas pra Maria Alice Roupinhas novas, porque as roupas dela já estão pequenas Tá crescendo muito, é... graças a Deus, ó, bem saudável Deixa eu só uma aqui no cabelo, gente Tô aproveitando pra ver tudo de errado aqui nesse vídeo, né Mas, enfim, é isso É... vou lá, vou levar vocês A gente tá indo numa loja que só tem coisa de bebê Então eu vou filmar tudo pra vocês lá, roupinha que a gente vai pegar e tudo mais Então deixa muito like, se inscreve no canal, a gente tá rumo a 11 milhões Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo, ativa o sininho e sai vídeo de todos os dias, sete horas da noite É... segue no Insta, tá aparecendo assim pra vocês e comenta aqui ideias de vídeo Tá bom? Que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2022 É... eu não usei ao certo, tipo, quantidade, ah, quantos bórios, quantos tal Até porque minha mãe também já foi em Goiânia e comprou lá Ela me ligou hoje e falou, tô indo lá comprar roupa nova, Maria Alice Falei, eu também tô indo aqui em São Paulo Ela, ah, porque a gente vai viajar amanhã, então eu vou comprar umas roupinhas Falei, então tá, então compra aí que eu compro aqui também E é isso, vou ver se eu compro o bico pra ela também, o bico que ela gosta Porque ela só gosta de um tipo de bico E a gente comprou o bico que ela gosta aqui em São Paulo Então vamos ver se eu acho aqui em São Paulo a loja de novo pra eu comprar esse bico dela E é isso, vou levar vocês comigo no vlog de hoje É nóis Um beijo e até o próximo... daqui a pouco Até o próximo vídeo, até daqui a pouco Chegamos aqui na loja, gente Já estamos aqui escolhendo umas roupinhas Olha, eu vou levar vestidinho assim pra ela usar dia a dia Ó, tá vendo? A gente já tá levando tamanho 1 já E eu achei muito fofinho esses vestidinhos pra ela ficar em casa mesmo Apesar que sempre ela tá no ar condicionado Mas enfim, Goiânia é quente Tem assim também, ó Tamanho 1 Ô, gente, quebra Lindo Você gosta? Eu gosto Acho que vai ficar bonitinho nela também, ó Ah, isso aqui eu não gosto muito não Não Ai, essa eu gosto Ah, acho que eu não gosto Ah, esse aqui eu já gosto Esse aqui eu já gosto Mas a gente tá levando só azul, né? Olha aqui Pra criança Olha aqui É sobre isso É aqui, ó Tô com a mãozinha aqui Ai, que lindinho Esse é bem boziquinho, né? Mas tá grande, tá não Tá, então vamos levar ele também Esse aqui também Sabe por que eu não tô gostando desse aqui? Eu tô achando tipo Meio, sei lá, amigo Tipo A malha É, a malha Eu não sei se eu gosto Olha, esse aqui é bonitinho Tamanho 1 Bonitinho Deixa eu ver Ai, eu amo assim Aqui, gente Coisa mais fofa do mundo Dá pra ela usar em casa Dá pra ela sair também Não gosto de cor cinza Com vermelho e com preto Pode Obrigada Isso que eu não sei se eu gostei muito Mas esse aqui eu gostei Olha isso aqui, gente Olha, eu sei que ela vai ficar linda Com certeza esse azul tá na paleta dela Que ela sempre fica linda com azul Cinza também Ela fica sempre lindinha com cinza É que esses aqui Tão bem maiores que esses, né? Esse aqui é trapézio Esse aqui não O que é trapézio? Aqui, ó Esses vestidinhos Cortinho marcado Que faz esse... E esse aqui não tá muito grande? Não vai ficar um midi pra ela? E ela nem tem uma idade pra usar midi ainda Gente, tô aqui na parte de bico Procurando o bico Aqui, a Marielis gosta desses aqui, ó Desses aqui Mas por que zero a seis meses? Não sei Inclusive ela ama esse aqui cinza Mas por quê? Não tem de mais seis meses Acho que é esse aqui então, né? Acho que ele tá mais durinho Não deve ser Ai, não sei Então tá, então vou levar esse aqui Vou levar do pinguim Vou levar do gatinho Esse zumbi que é caro, gente Onde que veio o preço dele? Aqui, ó Trinta e seis e noventa Mas tá mais barato que o shopping É Porque no shopping a gente comprou Tava cinquenta Aqui, amiga Eu acho que eu vou levar assim, não? Deixa eu ver quanto que tá assim Assim, setenta Desse jeito tem trinta e seis Tô com a pessoa levar assim, ó Só que essas cores Eu não sei se você tá gostando Ai, amor Eu vou ver Eu vou dar uma olhada Obrigada Virgínia Tá bom Obrigada Só que essas cores eu não tô gostando, amigo Ah, mas eu acho que ela gosta de várias cores Ah, não, mas Eu prefiro esse do gatinho Você não prefere? Tá Então Eu prefiro Leva os dois Já sei Me dá o do pinguim Eu vou deixar o do pinguim aqui Porque esse aqui tem pinguim também Eu levo dois Pronto Pra não faltar bico Caso eu maria come bico Vira o rolo Olha, gente Coisas lindas A moça trouxe aqui Só que eu tô achando que tá grande Esse tamanho zoom Pra Maria Alice Maria Alice não tá desse tamanho ainda, gente Ou tá E eu tô perdendo a noção Ai, meu Deus do céu Eu acho que esse aqui fica bom nela Fica Esqueça Oi, amor, tudo bem? Olha esse, gente Que coisa mais fofa do mundo Eu acho que esse aqui fica bom nela também É que esse aqui fica tipo Eu acho que tem forma grande e forma pequena, né? Eu acho É sobre isso É Assim, é gostoso Pra ficar assim, sabe? Em casa Porque daí ela não fica Tipo, com a fraldinha A moça Mas fica confortável Com as pernas de fora Aham, também acho Esse aqui eu não gostei muito, não Ah, não Que gostei Você gostou? Aham Ai, que gostei de ir assim Ah, então vamos levar, né? Tá separando o que a gente vai levar? Esse aqui eu não gostei É, eu gostei desse Tipo um É um cheirinho tipo less Esse vai ser bem civilizinho, né? É Mas essa essa vinda ficar em casa Tem que ser assim Ai, meu Deus do céu Ai, gente, esse aí ganhou meu coração A Maria Alice Com esse aqui vai ficar a coisa mais linda do mundo E eu vou levar Tá, então vamos separar aqui o que a gente vai levar Esse Tá Esse Tá Esse Tá 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 Esse Tá Nossa senhora Não, esse não Não, esse também não Tá aqui o resto que a gente falou que a gente quer levar Esse Esse vai fazer tênis Eu acho que esse aqui tá grande Mas quando ela fizer um ano, fica bom Esse aqui, ó Tá, e esses aqui, né, gente? Como é que a gente não leva esses? Que eu gostei Que eu amei Esse você falou que não gostou muito do tecido Eu gostei Desses aqui eu gostei E é isso, gente Vou levar os bicos também A moça foi buscar mais, né? Foi Do tamanho 9 ao 12 Porque tem uns aqui do 1 Que eu achei que ficou muito Esse aqui que você te falou que você tinha gostado Amigo, nós vamos levar esse aqui também Não é esse só? Você não gostou desse? Não gostei Mas você falou desse aqui também, ó É que a gente tá indo pra Disney, né? Tava E ela fica linda de vermelho também Então vamos levar também Gente, de coração Tem que ter muita paciência Eu tenho que voltar pra minha terapia, inclusive Quem não tá dando uma moto Tô falando nada, tô quietinha Agora Tô falando nada, tô quietinha, nossa Chegamos em casa pra mostrar pro Zé Felipe o que eu comprei Que isso, gente? Do nada Abreu a mala dele Eu também acho isso, Antônio Obrigada por lembrar que, tipo Ô, Zé Felipe A mala é dele Ele abre A hora que ele quiser Zé Felipe Ele já tá tomando banho Nossa, gente Essa casa tá cheia de balão Tá uma zona E eu só quero, tipo Ó JOSEPH Tá tomando banho mesmo Peraí Na hora que ele descer Eu mostro pra ele tudo que eu comprei Pra minha lista E vou aqui agora Mostrar pro Zé Felipe As roupas que eu comprei pra Maria Ó Será que isso aqui vai caber nela? É meio assim Voiponina Mas é bonito Que voiponina, menina A gente tamanho um Se não couber Aí realmente Lascou Voiponina Flor Gostei Ó, papainzinho Os braços Parecendo um pãozinho Entendeu? Comprei pra gente levar pra nossa viagem Ó, papai Pelo bichinho lá Bem folerninha Depois eu acho que ela vai tá frio, né? Tô pressionando agora Acho que ela vai tá frio Mas enfim, ó Comprou isso aqui Que é pra ela ficar em casa Sabe? Isso aqui é pra ela usar em casa Não é pra sair, não Esse aqui tá pra gente pôr Colocar pra sair Ô, peixão Isso aí vai ficar grande Vai não? Não vai não Ô, peixão Isso aqui vai ficar engraçadinho, gente A Maria Alice fica linda de preto Vermelho De tudo, né? Ela é maravilhosa Ó Esse vestidinho aqui também Ela até poupou com uma calça assim, né? Não Achei que aquilo ali ficava tipo midi Ó Esse aqui da turma da Mônica Eu não aguentei, gente Na verdade só tem a Mônica E a Magali, né? Não tem o cebolinha nem o cascão Mas enfim Olha esse Ah, papai Esse aí ela vai gostar Ela vai gostar de tudo Não, mas eu acho que ela não vai gostar Esse que tampa o joelho Que agora ela tá engatinhando Ah, é verdade É melhor Ó, olha isso Olha isso Olha essa blusinha Comer, tá errado Nossa, ele comprou Difícil, viu, grupo? Difícil, não é fácil, não Olha que coisa mais fofa Linda Essa blusinha Eu gostei Achei super lindinha Com esse shortinho Mas esse short não cabe, não Nossa, eu acho que também não cabe, não A bundinha dela Essa aqui não cabe, não Só a blusinha A gente coloca um com o outro E perde tão rápido, né, velho Esse trem? Perde Olha isso Olha isso Olha esse conjunto Gente Ah, não, essa aqui Eu não vou aguentar com ela Não vou colocar o óculos de sol dela Rosa Gente Eu não vou dar conta dela, não Pra você pegar assim Ó, essa aqui que é legal Que é pra usar em casa, ó Já tem a fraldinha Junto E o bom é que ela é calorenta Você comprou uns três em que vai deixar ela Você ir põe alguma coisa embaixo? Se quiser é assim Se não quiser, deixa só com a roupinha Mesmo E vocês? Cabo Tudo ficou mil e trezentos Ai, gente Essa comprinha, tudo assim Essa comprinha que eu fiz Mil e trezentos Comprei os bicos que ela gosta Ela tem a exigência de bico dela Olha o que eu comprei O celular da larinha Pia da dia Com barulho? Passa Coloca a pilha Aperta aqui Aí fica fazendo barulho Já vai, amor E comprei também Porque a Marilice começou a fazer agora, gente De natação, né Aí a A professora de natação Falou que é bom Durante o banho Já pegar aí E fazer chuveirinho na cabeça dela Quem esse chuveirinho de natação viu? Ela com uma jarrinha Fazendo chuveirinho assim Na cabecinha da Maria E eu encontrei lá Esse polvo Que ele é um chuveirinho Ó Tá vendo? Você vira aqui, ó E sai água Entendeu? No banho Então Aí tem como colocar Tá vendo essas bolinhas separadas? Aí coloca cada uma Bolinha aqui, ó No meio Pra ela brincar durante o banho Durante a aula de natação Dela Comprei também Isso aqui foi Acho que eles tiraram o preço Você lembra, né Quanto que foi o polvo? Ah Mas tem aqui Foi o último Passou R$159,90 R$189,90 aqui Bom, gente Pra ser bem sincero pra vocês Eu e o Tantã A gente tava até refletindo sobre isso Se fosse no shopping Ia ser três vezes mais, né, amiga? Ia Porque esse bico aqui no shopping A gente pagou R$50,00 Se eu não me engano E lá A gente pagou R$36,00 R$36,00 Tipo E dois saiu pro R$70,00 No shopping Clube aí Ó Não, é porque o shopping É mais caro, né Tem outros Tem muita coisa no shopping É É muito gasto, né Até pro pessoal Que tem loja No shopping Então Então é isso Foi bom a gente ter ido lá Foi maravilhoso as compras Agora eu pedi pra lavar E quantas roupas? Ah Agora as 15 As 15 Eu já tô fazendo Mas é uma compra boa Válida Sim Eu tô precisando também E tirando o polvo Assim Que foi uma coisinha Um pouquinho mais Do que a gente comprou Mais salgadinha É É que as roupinhas As roupinhas aí Em média É Teve roupa Vestidinho de De R$36,00 Que a gente comprou O que? Eu amo Eu amo Não tinha Não tinha O papai lá O que tinha O tamanho dela Era isso aqui Tipo Teve umas outras A gente não gostou Da estampa Mas tipo assim Isso aqui foi Mais do que a gente achou lá A gente também pode ir pra loja Tipo Ver depois E você falou um negócio Que a gente tem que ver Os Estados Unidos Tem que ver como é Que vai ser lá A temperatura Se tiver frio Vou ter que comprar Uma roupinha pra loja Não tem? Eu comprei roupa de frio Pra Maria Alice Quando a gente foi Pra Gramado Ela tinha dois meses Um mês de vida Sei lá Um mês Um mês Aí foi quando eu comprei roupa Ela só de frio Depois eu comprei Goiânia é um calor E ela tem uma roupinha de frio Tipo Bem de boa Pra ir pra São Paulo Então dependendo Como é que vai estar lá Tem que comprar Algumas e o resto Compra lá Porque lá é bem mais De boa pra comprar Saímos em conta Mas enfim Gente foi esse o vlog Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixem muito like Se inscreve no canal A gente tá arrumando 11 milhões Se inscreve Eu ativo todo mundo Ativa o sininho Segue de todas as dias 7 horas da noite Segue no instagram Tá aparecendo em cima E comenta aqui Se vocês gostaram Daqui Tá? Qual roupinha vocês mais gostaram É isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau Ah Antes de tudo Se vocês deixarem muito like Depois eu posso fazer um vídeo A Maria Alice experimentando as roupinhas Coloca nela Tem outro vídeo também O dia de compra Pra mim Que você vai me dar de presente A galera A barbinha tá suja O povo gosta de ver Você me dando presente É né? Não gosta de ver Você me dando não Nós preferem o contrário Ah entendi O São Paulo O São Paulo Me contou isso Pfff Pega Pesona O cara dele nem queima Gente Mas é sério O povo gosta não Sabe por quê? Porque as suas reações Sempre são as mesmas Não é por isso que eles gostam Ah Porque é igual Eles falam Nossa, Mousé A gente mora demais Tá vendo? Vamos ver minha reação Ó gente Um beijo pra vocês, tá? Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto